Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, Malu ficará entre a vida e a morte. A Laor tentará socorrer a mocinha logo após ela cair do cavalo. Pelo amor de Deus, Malu, fala comigo. Eu vou chamar o médico agora mesmo. A jovem, com os olhos marejados, terá forças apenas para perguntar. E o nosso bebê, cowboy, ele vai ficar bem, não é mesmo? O homem olhará para sua amada com certa preocupação. Enquanto isso, Luzia observa a cena e se diverte com a tristeza de Malu. O que a criminosa não imagina é que seu plano será desmascarado. A Laor irá investigar a situação e descobrirá um detalhe assustador na cela que se desprendeu do cavalo de Malu. Furioso, o homem confrontará a Luzia. Eu sabia, eu sabia que tinha sido você, Luzia. A megera prontamente negará. Você está sendo muito injusto comigo, a Laor. O homem, neste momento, irá pegar a víbora pelo braço e esfregará a prova do que encontrou em sua cara. Você não vale nada, diz ele, ainda mais revoltado. A Laor derá o pior castigo de todos à vilã. E Luzia irá implorar por misericórdia. Além disto, Tito conseguirá escapar de Donato. O rapaz armará um plano genial para fugir do vilão. Assim que descobre que o pobre coitado sumiu, Donato ficará furioso e tentará persegui-lo a todo custo. O que o bandido não espera é que ficará frente a frente com a polícia. Deixe o seu like se gostaria que Donato pagasse por todas as suas maldades. Tudo acontecerá assim que a Laor encontra Malu caída. O homem irá se desesperar e imediatamente se aproximará de sua amada. Malu, pelo amor de Deus, Malu, fala comigo. E implorará ao cowboy com o coração na mão. Zonza e sentindo muitas dores, Malu dirá. Eu não sei, cowboy. Eu não sei como foi que isso aconteceu. O homem prontamente responde. Não importa. Eu vou te levar para casa agora mesmo. E vou chamar o médico. A Laor pegará a mocinha em seus braços. Mas assim que Zé Luiz se aproxima, ele alerta. Não, a Laor, não faz desse jeito, não. Coloca ela no chão. Então, precisamos imobilizar a cabeça e o corpo para saber se houve algum trauma. A Laor colocará a mocinha de volta no chão e irá segurá-la firmemente. O Zé Luiz, por sua vez, dirá. Eu vou correr e buscar a caminhonete para levá-la imediatamente. Enquanto Zé Luiz busca pelo veículo, Malu estará com o seu coração apertado. Cowboy, o nosso bebê vai ficar bem, não é? Não vai acontecer nada com ele. Insistirá a moça em saber. A Laor, com uma grande angústia em seu peito, tentará acalmar a jovem. Ele vai ficar bem sim, Malu. Você vai ver. Você é forte. E o nosso bebê também é. Neste momento, Zé Luiz chegará com a caminhonete. O homem ajudará a colocar Malu no local e a levará de volta para casa em um piscar de olhos. Enquanto isso, Luzia acompanha a cena atentamente e escondida. A venenosa dirá. Ela teve o que mereceu. Enquanto isso, Celina, ao ver o estado de Malu, entrará em desespero. Todos estarão apavorados com a situação e levarão Malu para o quarto o mais rápido possível. Celina prontamente avisará. Eu já chamei o médico, já avisei e o doutor está a caminho. Malu, sentindo muitas dores, diz. Eu estou com medo. Estou com medo que tenha acontecido alguma coisa com o meu filho. Celina olhará com os olhos marejados para a moça e dirá. Fique tranquila, Malu. Não vai acontecer nada de mal com ele. Fique tranquila. A moça, por sua vez, responderá. Eu nunca vou me perdoar. Se acontecer alguma coisa com o meu filho. É tudo culpa minha. Mas a Laor responde. É não, Malu. A gente não sabe como a sua cela se desprendeu. Talvez ela tenha quebrado. Foi uma grande coincidência do destino. Você não é culpada. De repente, o médico chegará para analisar Malu. O homem pedirá licença e todos sairão do quarto. A Laor estará aflito na sala e dirá a Zé Luiz. Eu já sei exatamente o que foi que aconteceu com a Malu. Mas o peão que colocou aquela cela vai se ver comigo. Diz ele completamente enfurecido. Zé Luiz franzirá o semblante e dirá. Como assim, A Laor? Eu não estou entendendo você. O homem prontamente diz. Zé Luiz, se for o que eu estou pensando, Eu vou cometer uma grande loucura. Diz ele completamente revoltado. Preocupado, Zé Luiz perguntará. E o que é que você vai fazer? Mas antes que a Laor possa responder, O médico chamará por ele. O homem irá até o quarto de Malu e perguntará. E então, doutor, ela está bem? O homem prontamente diz. Está ótima. E o bebê também está bem. Vai ficar dolorida por alguns dias. Mas vai passar. Não tem perigo nenhum. A Laor e Malu irão respirar aliviados. A mocinha até mesmo irá chorar de emoção. Graças a Deus. Eu jamais me perdoaria se algo de ruim acontecesse ao meu filho. A Laor olhará para a jovem e dirá. Fique tranquila, Malu. Nunca mais este tipo de coisa acontecerá com você. A jovem ficará preocupada. Como assim, cowboy? Não foi você mesmo que disse que foi uma grande coincidência? O homem engolirá seco e disfarçando responderá. É isso mesmo. Apenas uma coincidência. O homem, no entanto, sairá do quarto e irá até o estábulo sem pensar duas vezes. No local, a Laor encontrará o peão e pedirá. Onde é que está a cela da Malu? Eu quero vê-la imediatamente. A Laor correrá até o local e, ao pegar o objeto em suas mãos, perceberá um detalhe assustador. Eu sabia, eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Confirmará ele com sangue nos olhos. A Laor voltará para casa rapidamente e irá até a cozinha. O homem irá encarar Luzia e dirá. Foi você, não foi Luzia. Foi você que soltou a cela da Malu para ela cair do cavalo. Foi você também que soltou aquela cobra e que trouxe a ave de pena para dentro de casa. Mesmo sabendo que a minha mulher morre de medo. A venenosa se fará de boba. Eu? Eu não sei do que você está falando, Laor. Você está sendo muito injusto comigo. Eu nunca faria nada disso. Mas o homem prontamente dirá. Os peões disseram que te viram por lá hoje mais cedo. Admite, Luzia, foi você. Você nunca gostou da Malu e está fazendo de tudo para prejudicar ela. Mas dessa vez você foi longe demais, Luzia. Faz tempo que eu estava de olho em você. E agora que eu já sei que foi você, eu quero você fora daqui. Luzia, pecará horrorizada. Fora? Você está me mandando embora, Laor. Isso é injusto. Eu sabia que isso ia acontecer desde que essa dondoca pisou os pés aqui. Você acha que ela gosta dessa fazenda, Laor? Ela está brincando de fazendeira. E quando se cansar, ela vai pegar o filho e partir para a casa da mamãezinha dela. E você vai ficar aqui chupando o dedo. A Laor se revoltará com as palavras da Megera. Dobra essa língua para falar da Malu. Ela é minha mulher. E eu não admito que você fale mentiras mais. Agora pega suas coisas, Luzia. E vai embora daqui. Vai para a casa da sua tia. Eu não quero ver você nunca mais. A Megera começará a chorar copiosamente. Mas diante da fúria de Laor, não terá escolhas e será obrigada a partir. Selina ficará furiosa com a conduta de Luzia. Você fez bem, Laor. Fez muito bem em colocar esta mulherzinha para fora. Concordará Selina com o rapaz. Mas enquanto isso, quem também estará em uma grande enrascada será Tito. O rapaz ainda estará preso no cativeiro de Donato. O homem, por sua vez, dirá a Bastião. Escuta, Bastião. Eu preciso sair. Fique de olho no Tito. E não deixa esse moleque aprontar nada. Bastião ficará preocupado. Donato, para onde você pensa que está indo, Donato? Você sabe muito bem que a polícia está na sacola. Os caras vão te pegar. Ah, Donato prontamente responde. Que pega o que, Bastião? Fique tranquilo que aqui ninguém vai achar a gente. Além do mais, eu preciso resolver um assunto muito importante. Bastião temerá o segredo de Donato e perguntará. E que negócio é esse? Por que é que você não quer me contar? Por acaso, está pensando em me trair? É isso, Donato? O homem dará risada de Bastião e responderá. Que trair o que, Bastião? Para de ser mole. Eu não vou trair você coisa nenhuma. Eu só vou resolver os assuntos. Agora toma conta do Tito de uma vez por todas. Donato sairá do local, deixando Bastião com a pulga atrás da orelha. O vilão, por sua vez, irá se deitar para descansar. E Tito, ainda amarrado, observará toda a cena. Assim que percebe que Bastião caiu em um sono profundo, Tito se levantará. E com as pernas amarradas, irá saltar até próximo ao fogão. O rapaz verá a oportunidade em escapar, ao ver que Bastião deixou o fogo aceso. Sem pensar duas vezes, o marido de Glorinha tentará queimar as cordas que o prendem. O rapaz ficará desesperado, mas conseguirá atear fogo no instrumento e depois rompê-las. Mas assim que isto acontece, Bastião acordará. O vilão ficará chocado com a astúcia do pescador e perguntará. O que você pensa que está fazendo, rapaz? Tito não terá tempo para responder. Apenas pegará uma madeira em suas mãos e atacará Bastião, batendo na cabeça do crápula. Bastião imediatamente cairá desmaiado e Tito irá se desfazer dos restantes das cordas que sobraram. O rapaz sairá correndo do cativeiro e fugirá entre meio a mata. Momentos depois, Donato chegará ao local novamente. O homem perceberá que Bastião está zonzo e perguntará. O que foi, Bastião? O que aconteceu? Bastião prontamente responde. O Tito! O Tito fugiu, Donato! O vilão ficará incompletamente enfurecido. É, Bastião, você não vale nada mesmo? Não era para você vigiar ele? Como foi que ele fugiu? Bastião, confuso, responderá. Não sei, Donato, não sei. Mas nós temos que achar ele imediatamente. Enquanto isso, Tito continuará correndo. Mas logo perceberá que Donato e Bastião estão em sua cola. O rapaz tentará fugir para longe dos criminosos. Mas de repente, verá uma luz de esperança. O jovem começará a ouvir o barulho de cachorros latindo. E correrá na direção. Logo, ele ficará aliviado por ver que se trata do delegado e seus policiais. Delegado, graças a Deus é o senhor, dirá o marido de Glorinha, completamente aflito. O homem perguntará. Tito, você está bem, meu filho? Onde estão os bandidos? O rapaz, já sem fôlego depois de tanto ocorrer, confirmará. Eu estou bem, sim. O Donato e o Bastião estão por ali. Eles estavam atrás de mim até agora há pouco. O delegado, ao saber da novidade, imediatamente exigirá que os policiais corram e capturem os bandidos. Já Donato e Bastião, ao perceberem a aproximação dos policiais, recuarão para que possam se esconder. Enquanto isso, Tito será levado de volta para casa. Ao se encontrar com Glorinha, o homem irá chorar de felicidade. Glorinha também não esconderá sua emoção. Os pescadores da prainha estarão todos sorridentes. Já o delegado voltará para a delegacia, à espera de notícias de seus policiais e de Donato e Bastião. De repente, o homem que estará cantando a vitória, crente de que Bastião e Donato serão pego, ficará surpreso com a chegada de seus policiais. Que cara é essa? O que aconteceu? Onde é que está o Donato e o Bastião? Para onde eles foram? Os policiais, com uma cara amargurada, responderão. Seu delegado, eles conhecem aquele mato com a palma da mão. A gente tentou encontrar eles, mas os dois fugiram. O delegado se revoltará. Fugiram? Fugiram como suas antas. Vão atrás deles agora mesmo. Eu preciso encontrar o Donato antes que ele cometa outra loucura. Vocês precisam achá-lo urgentemente, dirá o homem com sangue nos olhos. Mas o que ninguém imagina é que Donato estará escondido em um local visível. O homem voltará para sua antiga casa. Ele andará pelo telhado e conseguirá entrar por uma janela que estará destrancada. Assim que invade a casa, Donato temerá que tenha alguém no local. O vilão olhará para um lado, olhará para o outro e perceberá que está vazia. De repente, o pilantra descerá até a cozinha, em busca de comida. Assim que come, ele voltará a se esconder e ficará escondido no local. Mas enquanto isso, quem também estará se escondendo será Ruth. A mocinha fugirá para São Paulo e Marcos decidirá procurar por ela no local. Ainda sem compreender exatamente o que está acontecendo, o rapaz decidirá ir atrás de Ruth a todo custo. Assim que encontra Ruth no hotel, Marcos implorará. — Por favor, Ruth, me dê uma chance. Fale comigo. A moça prontamente responde. — Eu não quero falar com você nunca mais, Marcos. Será que você não entende isso? Me deixe em paz de uma vez por todas. O rapaz, no entanto, se negará. — Não, Ruth. Eu não posso fazer isso. Nós vamos nos casar. — Mas a moça responde. — Não vai ter casamento nenhum. Eu vi você e a Raquel juntos na cama. E isso não tem explicação. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu sabia que você ainda a amava e que me usava como estepe. — Agora acabou, Marcos. — Cuide da sua vida, que eu vou cuidar da minha. Marcos ficará profundamente abalado com as falas da mocinha e garantirá. — Eu juro, Ruth, eu juro pra você que eu vou provar e vou mostrar que tudo isso foi uma grande armação da Raquel. Descrente e com o coração partido, Ruth perguntará. — E como você pensa em fazer isto, Marcos? Você acha mesmo que eu sou louca? Eu já disse. Eu vi tudo com os meus próprios olhos. Siga o seu rumo. A mocinha irá virar as costas enquanto sofre e chora e foge de Marcos. Já o rapaz terá a plena certeza que tem algo de errado acontecendo. Bom, pessoal, o que achou dessas cenas da novela Mulheres de Areia? Gostaram da atitude de Alaor? Acham que ele agiu corretamente? Ou acreditam que Luzia merecia uma punição pior? Além disso, gostariam que Raquel e Donato pagassem por suas maldades? Qual punição os bandidos merecem? Me conte nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que eu estarei esperando por todos vocês. Basta clicar no vídeo. Deixem-me. Obrigado.